A Semana Odontológica de Saúde Bucal mobilizou estudantes em reduto com um concurso de cartazes. Maria do Carmo, ela que é coordenadora de odontologia na Secretaria Municipal de Saúde, fala sobre essa mobilização junto às escolas. Maria do Carmo, tivemos a informação de que foram mais de 300 cartazes, é isso mesmo? Isso, a gente começou com um evento que a gente imaginava que ia ter uma aceitação, mas uma aceitação não tão grande como nós tivemos dos alunos. Nós tivemos 330 cartazes entregues pelos alunos, os alunos de primeiro a quinto ano das escolas municipais e estaduais no município de Reduto. Criatividade, os trabalhos que foram apresentados, como é que vocês avaliaram isso? A avaliação do cartaz foi feita por uma equipe da odontologia mesmo, porque nós lançamos o cartaz com o tema, né, sorriso bonito e sorriso saudável, previne a cara e essa é a melhor escolha. Então nós lançamos o tema e as crianças teriam que fazer os cartazes dentro desse tema. Cuidar dos dentes é importante com qualquer idade? Com todas as idades, desde o bebê na barriga da mãe, a gente já tem a prevenção pré-natal odontológico aqui no município de Reduto, a gente já começa desde o primeiro momento que a mãe sabe que está grávida, o pré-natal com as orientações da alimentação, os cuidados quando o bebê nascer e até o final da vida da pessoa, né? O ato de desenhar, o ato de expressar as ideias, os sentimentos no cartaz, ele faz com que a criança absorva aquele conhecimento sobre higiene bucal e esse conhecimento ela pode repassar para a família. Sim, Tomás, o que é que acontece? A gente na pandemia teve a saúde bucal esquecida, as crianças ficaram em casa, a prevenção foi esquecida, não tivemos aplicação de flúor, então a gente pensou em usar a criatividade da criança, usar o lúdico para elas conseguirem gravar mais e foi a nossa busca esse ano, fazer as crianças entenderem melhor a prevenção e voltar à rotina que elas já tinham antes da pandemia.